E aí Sai tudo Vai todo mundo fora do filho Viado Paradinha não vale 1 a 0 pra nós Paradinha na regra não vale 1 a 0 pra nós Paradinha não vale Tô errado 1 a 0 pra nós já 1 a 0 Paradinha Essa dava 1 a 0 2 a 0 Aqui não é regra de pente Aqui é nossa regra Agora é só Vou cavar Só cavadinha Pode ser o quarto É louco Sou rei de 2 pés na minha vida No maraca e Na vila Fica na direita ou na esquerda? Quando você quiser Cole Vou cavadinha no meio Ah Agora valeu